Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nós vamos agora aqui na rua Vicente Pestana, pertinho de onde eu moro, mostrar pra vocês um buraco da Agespisa, que há cerca de dois meses está derramando água todos os dias, diariamente, numa cidade onde o maior problema é exatamente a falta d'água. Onde em algumas ruas aqui do centro, o governo do estado, através da Agespisa, está colocando água nas residências através de caminhões pipa. Isso já foi denunciado por nós aqui no canal. Vamos ao buraco então da Agespisa. Eu vou com o Juquinha, tá bom? Ele vai me acompanhar. Olha ele aqui. Vamos lá. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Eu já tinha feito essa filmagem há alguns dias, mas olha aqui como é. A água minando indefinidamente aqui. Isso aqui já está com dois meses. Sem nenhuma providência. Acho que já foi comunicado ao pessoal da Agespisa. Não teve providência nenhuma. Esse asfalto foi feito em 2014. A grande maioria das ruas está prejudicada por conta de vazamentos assim. São cerca de 5 mil vazamentos que tem aqui no município de Altos. Olha aqui o desperdício de água. Água desperdiçada. E o maior problema que nós temos é exatamente aqui no município a falta de água. E o maior problema que nós temos aqui no município de água. Continuo mostrando aqui também a água desperdiçada por esse buraco. Vamos mais adiante ali onde havia um outro buraco que foi reparado de uma maneira bem... Mostrando o desperdício de água. Bom, esse buraco aqui, ele é um buraco mais antigo. Ainda bem havia muito desperdício de água. Acho que nós já chegamos a mostrar isso aqui no canal. Mas veja só como é. Isso aqui foi um reparo que foi feito lá a Agespisa. Sem qualquer critério. Porque você colocou um asfalto. Isso aqui foi colocado no governo do Zé Filho em 2014. Depois de uma grande batalha com a prefeitura municipal que não queria asfaltar essa rua Vicente Pestano. Mas você vê aí o tamanho do estrago com a reiteração de um problema desse. Passa muito tempo derramando água. Além do desperdício de água que é muito grande. Você ainda tem o problema que é, além do desperdício, o dano que se causa na estrutura do asfalto. Na estrutura da própria rua. Então nós estamos de volta aqui para esse buraco. Para a gente finalizar o nosso vídeo, tá? Tudo bem? Bom pessoal, nós vamos finalizar o vídeo aqui, mostrando o buraco para vocês. E pedindo ao presidente da Agespisa que tome providências. Ele é vereador em Piripiri, o Genival. E eu peço a ele que adote as medidas necessárias para resolver não apenas esse problema, mas todos os problemas relacionados com buracos que existem na tubulação de água aqui do município de Altos. São cerca de 5 mil, como esse, que derramam água todos os dias, provocando esse grande desperdício, sem que haja providência por parte do governo do estado. E agora vamos para casa, porque o sol está quente e o Juquinha não está gostando. Não é, Juquinha? Olha aí. Ele está gostando é do vento, mas o calor está grande. Vamos para casa então. Vamos para casa. Vamos para casa.